Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo de resposta aos haters. Essa semana, meu pessoal selecionou bastante coisa, tem 18 aqui, mas eu não vou ler os 18, senão vai ficar muito longo, acaba ficando um vídeo muito extenso. Vou tentar ler aqui uns 8, uns 7, 8, aí a gente deixa os outros para a semana que vem. Mas como eles estão fazendo aí uma limpa no canal para ver, inclusive, os comentários mais antigos, a gente vai trazer aqui também para vocês, vai ter bastante conteúdo ainda aí. Vamos lá. Vamos para o primeiro dessa semana. Na verdade, é a primeira da semana. Esses aqui eu não li, mas eu pedi não só para o pessoal da edição, como a minha secretária também, para que eles fizessem um filtro aí para não vir aquele tipo de situação que só deixa a gente mais irritado com a ignorância das pessoas, né? Então a gente vai tentar fazer algo bem divertido aqui. Vamos lá. Primeiro é Marina Levy, ou Marina Levy, que é L-E-V-I. Então pode ser Marina Levy. A Marina diz, eu quero deixar aqui a minha reclamação. Vamos à reclamação da Marina. Lembrou aquele, de novo, aquele, o Chico da Tiana lá, da Vila da Cachorra Molhada. Semana passada eu pedi para eles porem aqui, eles não colocaram. Coloca aqui o, eu acho que é Chico da Tiana, é a reclamação do dia, eu acho que é o canal dele, que é super engraçado. Vamos lá Marina, vamos à reclamação do dia. Mandei um e-mail para Toledo no dia 11 de novembro e só me retornaram no dia 13 de manhã. Meu caso é urgente e eu não sei porque demoraram tanto. Deixa eu só ver um negócio aqui, Marina. Deixa eu só ver aqui no calendário. 13 de novembro, né? Sim. Novembro, é, foi o que eu imaginei. É que na verdade, Marina, é o seguinte, ó. No dia 11 de novembro que você falou aqui, que você mandou uma mensagem, foi sábado. E dia 13 então foi segunda. E por coincidência, dia 10 de novembro foi Veterans Day aqui nos Estados Unidos. Então era feriado aqui, mas minha secretária ainda responde porque nós temos dois telefones. Um fica nos Estados Unidos e o outro fica no Brasil. Se um não pegou, o outro vai pegar. Então ela poderia ter respondido, mas ela não respondeu porque era sábado, Marina. Você tá ansiosa. Calma, ela respondeu na segunda. Você mesmo falou aqui, tá? Vamos lá. Por que demoraram tanto? Porque era sábado, Marina. Eu queria entrar com um processo contra os Estados Unidos, porque no dia 10 fui na entrevista para tirar meu visto de turismo e eles negaram porque disseram que não tenho bens no meu nome e também porque estou desempregado. Poxa, Marina. Vocês pensam que a minha vida é tranquila, né? Marina, você quer entrar com um processo com os Estados Unidos, não é nem contra o consulado, é contra os Estados Unidos, porque eles negaram o seu visto baseados no fato de que você não tem patrimônio no seu nome e você não tem um emprego, ou seja, você não tem nenhum vínculo com o país. Cara de pau. É uma injustiça isso. É uma injustiça, Marina. Marina, eu acho que você deve ver melhor essa história, tá? A secretária da Toledo queria me cobrar uma consulta para falar com um advogado. Sim, é normal isso. Se eu não tenho bens e não tenho emprego, como é que ela acha que eu vou ter dinheiro para pagar uma consulta? Ela é burra. Sim, é. Devia ser demitida. Eu vou pensar nisso, hein? Marina, realmente, fez todo sentido o que você falou aqui. Se você não tem dinheiro para pagar uma consulta com um advogado, como é que você ia ter dinheiro para pagar viagem para os Estados Unidos, que é 30 vezes mais caro, Marina? Marina, se o consul está assistindo, se ele lê esse negócio aqui, ele não vai só cancelar, ele não vai negar o seu visto de turismo, ele vai negar a sua existência, porque você não está se ajudando. Olha um monte de besteira que você está falando aqui, Marina. Por favor, né? É a verdade. Eu só queria um advogado para me ajudar a processar os Estados Unidos. E vocês estão me privando do meu direito como cidadã. Ué, como assim? Eu estou te privando do seu direito como cidadã? Você tem o direito a um advogado. Se você não puder, o Estado vai conceder um a você. Então vá procurar um advogado do Estado. Se você quer um advogado gratuito, vai lá, bate na porta. Doutor, seguinte, eu quero processar os Estados Unidos. Não é consulado, não. É os Estados Unidos, tá? E vê o que ele vai falar para você, Marina. Quero uma indenização pela humilhação que passei por ter perdido meu tempo, meu dinheiro no consulado. Isto é preconceito, é crime e eu exijo justiça. Eu acho que você deveria exigir um psiquiatra antes da justiça. Vai te ajudar bastante, tá, Marina? Mas fica a minha dica aí para você. A próxima, Loliana... Eu não sei se é lolianapiris, porque está escrito loly.ana.piris. Eu não sei se é lolianapiris ou se é lolianapiris. Mas vamos lá. Escuta o que eu vou te falar. Estou escutando. Eu era sua seguidora recente, mas já vi que não dá. Não dá. Seu comentário no Insta sobre uma uva passa foi ridículo. Essa aqui, eu acho que o pessoal aqui da edição do vídeo quis me sacanear essa semana. Olha o... A moça está criticando a uva passa. Imagina... Até caiu aqui um livro, vocês viram? Essa moça, ela precisa de uma energia boa nela. A moça, imagina qual é o nível de felicidade de uma pessoa que se preza a ir num canal de YouTube e postar um comentário reclamando de algo que eu disse no Instagram, que eu falei que eu não gostava de uva passa. Ela veio em defesa das uvas passas. Olha, tiro, tiro! Que briga! Que briga! No YouTube. Vamos lá. Seu comentário no Insta sobre uva passa foi ridículo. Poxa, mas eu só falei que eu não gosto de uva passa e nem fruta cristalizada. E eu estava me referindo ao panetone. Não foi preconceito com as uvas passas do mundo. Até porque a minha avó, tadinha, ela parecia uma avó e não vinha uma passa pequenininha. Eu venho do panetone. Ah, agora entendi. Eu venho do panetone e o que você falou não ajuda em nada no meu trabalho. Ué, mas eu não sabia, o Loleana. Sabia, foi mal. Eu gosto de uva passa e você não tem nada a ver com isso. Ok? Ok, concordo com você. Além de muito saudável, faz bem para a saúde e não engorda. Eu não entendi. Além de muito saudável, faz bem para a saúde e não engorda. Ô, Loleana, geralmente as coisas que são muito saudáveis, elas fazem bem para a saúde. Foi isso que você quis dizer? Eu fiquei confuso aqui o que você escreveu. Além de muito saudável, além de ser muito saudável, ela também faz bem para a saúde. Isso você não fala. Falei quatro vezes aqui, porque eu não entendi nem a primeira que você escreveu. Espero que você se retrate e conte para as pessoas o benefício da uva passa com seus antioxidantes e vitaminas. Eu não sei quais são os antioxidantes e nem as vitaminas. Continuo não gostando de uva passa, não vejo graça naquilo. Muito menos frutas cristalizadas. Meu Deus do céu, para que povo... Deus perdeu um tempão para fazer a fruta ali bonita. Você fica esperando a árvore crescer, a fruta nascer. Aí vem alguém genial, pega aquela fruta e puf, joga ela no açúcar aí para ela ficar dura. Não entendo isso. Não entendo. Desculpa, Luliana. Eu não gosto mesmo. Vamos lá. Too strong to you. Dois strong, dois u. Eu imagino que ele quis dizer too strong to you. Mané to... Pô, eu estou tentando te ajudar. Eu ainda li em inglês aqui para te dar uma moral. Muito fortão para mim. Mas você já começa a me chamar de mané assim, cara? Não é legal. Não é legal. Por que tanta violência, parceiro, que me mordeu? Vamos lá. Mané, tu ainda não se ligou que tua opinião sobre Israel não importa? Eu já me liguei. Não muda nada. Minha opinião sobre Israel não muda nada. Eu sei disso. Tenho consciência. Matar palestinos está tudo bem? Se toca, mané. Se você tem uma desculpa, explica aí porque nada justifica Israel invadir a Palestina e fazer o que está fazendo. Sabe o que me lembrou agora que o too strong to you... Se você olhar aqui, eu tenho uma cicatriz aqui. Está mais ou menos aqui assim. Quando eu tinha aí uns 12, 13 anos... É a idade da demência, né? O adolescente na cidade era retagado demais. E eu sempre fui muito sozinho, né? Porque assim, eu tinha... Meus pais eram 45 anos mais velhos do que eu. Meus irmãos, minha irmã, 20 anos mais velha do que eu. Meu irmão, 17 anos mais velho do que eu. Então assim, quando eu tinha 12, meu irmão já estava namorando, quase casado. Minha irmã já estava casada com o filho. Enfim, eu tinha que me virar sozinho nas minhas coisas ali, né? Eu ia na fazenda do meu pai e ficava enchendo o saco de quem? De todo mundo. Dos bois, das galinhas, dos patos, dos marimbondos. E eu achei uma caixa de marimbondo desse tamanho assim, mais ou menos, no curral. E aí o que eu fiz? Ideia de demente, né? Peguei um cocô de cavalo, que é uma bolinha assim, no chão, estava seco. E joguei na caixa de marimbondo. Aquilo ali bateu, saiu o marimbondo voando para tudo quanto é lado. Eu saí correndo. Olha o demônio! Corre! O marimbondo não me pegou. Aí eu falei, bom, fiquei valente. Falei, agora eu vou jogar outro. Fui lá. Mas eu não contava que os marimbondos, eles têm uma estratégia militar muito legal. Quando eles se sentem acuados, eles colocam um sniper num ponto específico. E eu não vi esse sniper. Na hora que eu peguei a outra bolinha aqui, eu estava no movimento assim, ó. Estava no movimento. Eu nem tinha soltado a bolinha ainda para jogar na caixa de marimbondo. Vieram uns 20 marimbondos em cima de mim. Me picaram absurdamente. Aqui foi onde pegou mais, porque ficou realmente inchado e ficou até cicatriz aqui. Nas costas, na boca, na orelha, na cabeça, debaixo da unha. Tudo quanto é lugar que você puder imaginar. E, obviamente, saí correndo. Fui para a casa, né? Correndo, ardendo, com tudo ardendo. Fui para o hospital tomar ali um negócio para não dar choque. Não sei das quantas aí, como é que chama esse negócio. Não sei. E aí, óbvio, sobrevivi, né? Mas fui eu que fui lá jogar cocô de cavalo na caixa do marimbondo. E eu tive que aguentar a consequência. Você entendeu essa história, Fortão? É o seguinte. Foi mais ou menos a mesma coisa. Os israelenses estavam ali tranquilos, numa rave. Ouvindo música. Dançando. Pulando. Namorando. Vendo ali as menininhas. Porque as judias são muito bonitas, né? Estavam ali, curtindo a vida deles lá. Quando aparecem meia dúzia de idiota pulando de paraglider e atirando em todo mundo, né? Você acha que eles iam fazer o quê? Abre essa porta, caralho. Eu te mato. Que eles iam falar, diplomaticamente, por favor, não façam mais isso? Não. Eles foram lá e fizeram o que precisava ser feito. Então, eu digo para você. O que eu falo de Israel. Eu não estou defendendo o fato de Israel ir lá e atingir inocentes, não. Eu culpo mais o Hamas pela morte dos inocentes do que Israel. Porque o Hamas usa essas pessoas como escudo humano, tá? Então, assim, infelizmente, não foram os judeus, os israelitas que foram ali atacá-los por nada. Não, eles estavam ali na vida deles e receberam um monte de mísseis e bala na cabeça, tá? Então, é por isso que eu falei aqui, ô fortão. Sugiro a você, se você não entendeu isso daqui, sugiro a você, chegue perto de uma caixa de marimbondo, joga um cocô de cavalo e fica ali esperando para você ver o que vai acontecer. Vamos lá. Maria Aparecida Lima. Senhor Daniel... Maria Aparecida deve ser Dona Maria Aparecida. Também não consigo imaginar uma menina de 15 anos chamando Maria Aparecida. Então, Dona Maria Aparecida. Muito respeitosa, já começou me chamando de Senhor Daniel. Muito obrigado, Dona Maria Aparecida. Senhor Daniel, eu vou deixar um conselho e o senhor segue, se quiser. Obrigado, sim. Obrigado por me dar essa opção, inclusive, de seguir o seu conselho, se eu quiser. Obrigado, Dona Maria. Falei para vocês, Dona Maria, a gente põe. Aham, sim. O senhor brinca muito com este assunto de casamento nas redes sociais? E casamento é coisa séria. Não, Dona Maria, eu não brinco com casamento na rede social. Eu brinquei com casamento na minha vida. Casei quatro vezes. Por isso, é só isso que eu falo. E eu tiro sarro de mim mesmo, Dona Maria. O senhor parece se orgulhar de ter quatro divórcios. Não sei, seu mergulho. Nunca pensei nisso, Dona Maria. Vou pensar. Mas saiba que eu fiquei com meu marido por 41 anos. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. E só me vi sozinha quando ele morreu aos 59. Nossa, ele casou com a senhora com 18. Casou com a senhora com 18, Dona Maria. Pois é. Bom, fiquei com meu marido 41 anos e só me vi sozinha quando ele morreu aos 59 anos. Separação para mim nunca foi uma opção, viu? Dona Maria. Isso aqui o senhor não precisava ter falado. Porque ficou até engraçado. Parece que a única opção que o seu marido tinha. Ou morria ou ia ter que continuar com a senhora aqui mais de 40 anos, né? Desculpa, Dona Maria, mas foi a senhora que escreveu isso aqui, né? Foi a única opção que ele tinha para se livrar. Era morrer com 59 anos. Jovem, uma criança. Não, melhor. Para, chega. Cansei da vida. 41 anos do lado da Dona Maria. Você é fã do Fábio Júnior, por acaso? Ele é muito feio. E não serve de exemplo para nada, sabia? Bom, Dona Maria, se ele é muito feio, eu não sei. Mas que ele tem uma lábia... Não sou fã do Fábio Júnior. Não sei nenhuma música do Fábio Júnior, tá? Mas se ele é feio, eu também não sei. Porque não faz meu... Não é a minha opção. Mas que ele tem uma lábia miserável, ele deve ter, né? Porque eu acho que o Fábio Júnior casou sete, oito vezes aí. Eu lembro que ele só estava com mulher bonita, Dona Maria. Não, não sou fã dele. Mas eu acho que até o Fábio Júnior, nem ele deve ser muito fã dele mesmo, né? Porque assim, ele pode ter pego um monte de mulher, mas o filho dele em rede nacional falar que, ó, me desculpe por ser homem, eu tenho vergonha disso e começar a chorar. Para o Fábio Júnior, isso eu acho que deve ter sido pesado, Dona Maria. Eita porra! Mas, ok. Já pensou que isto pode afastar as mulheres que se interessariam pelo senhor? Ah, Dona Maria, eu não estou tentando trazer ninguém para perto, não. Obrigado aí pela sua intenção, mas eu não tenho essa intenção, não, tá? Não estou tentando aproximar ninguém, não. Obrigado. Fica tranquilo. Sua brincadeira com este tema atrapalha muito as mulheres que querem encontrar um novo amor verdadeiro, sabia? Agora eu entendi, Dona Maria. A senhora não está preocupada com o que eu estou falando. A senhora está preocupada em não arrumar um novo marido para ficar mais 41 anos com a senhora. Agora eu entendi, Dona Maria. Dona Maria, Dona Maria. Ah, Dona Maria. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa vida. Onde andará o amor da minha vida? Ah, já sei. Ah, não. Dona Maria só não escreveu isso aqui, não. Só não escreveu isso aqui, não. Onde andará o amor da minha vida? Ah, já sei. Ouvindo essas besteiras que você fala e se afastando das mulheres decentes que só querem casar. Afs. Tinha que terminar com afs. Dona Maria, eu acho que a senhora está procurando o amor da sua vida no lugar errado. Eu acho que a senhora deveria procurar um site de encontros, o baile de sábado, domingo, não sei que dia que acontece o baile. A senhora pode ir no baile. Tem umas agências. Isso funciona melhor do que vir aqui. A senhora tentar achar aqui no meu canal o amor da sua vida. Não acho que o objetivo é esse, né? Não acho. Não acho que a senhora vai encontrar aqui nos comentários o amor da sua vida. Vamos lá. Mais uma. Quinta. Pack of wolves. Wolves. Pack of wolves. Mas o plural de wolf é wolves. É com V, E, S. Não, wolves. Mas tudo bem. Vamos deixá-lo. O pack é dele, né? Então, ele que coloque os wolves. Wolves, que ele quiser. Vi seu vídeo sobre a mulher que teve o visto cancelado porque tinha OnlyFans. Vou te dizer uma coisa. Primeiro, esse é um trabalho muito digno e não vejo nada de mal em ganhar dinheiro desta forma. Ok. Segundo. Ué, segundo? Mas você disse, vou te dizer uma coisa. Era uma coisa só. Você já vai falar duas? Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Matia de Lobos. Vamos lá. Segundo. Minha mulher também tem perfil. Agora, entendi. Minha mulher também tem perfil de conteúdo. E o que ela ganha lá é cinco vezes o que eu ganho. E isso nos permite fazer muitas coisas que antes não fazíamos. Você tá fudido, meu parceiro. Agora, eu entendi por que você ficou chateado com aquele vídeo. Mas quem cancelou o visto dela não fui eu. Foi a imigração, tá? E a imigração considerou, inclusive, um trabalho. Então, não sei por que você ficou chateado comigo por causa desse vídeo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra, né? Você falou que ia dizer uma coisa. Já falou duas. E o fato da sua mulher ganhar cinco vezes mais do que você... Nossa, ela sem roupa ganha cinco vezes mais do que você, meu caro, com roupa. Terceiro. Poxa, era só uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Já tá na terceira. Nosso filho não precisa ter acesso a esse conteúdo e nem saber dele. Então, o que você falou é bobagem, sem sentido, preconceito. Não. Não acho que foi sem sentido. Não acho que foi bobagem porque ela tem um caso. O que aconteceu? Você pode ser preconceito da imigração, mas o meu não foi não, tá? Não conheço a sua esposa. Não assino essa plataforma. A chance de eu encontrar a sua esposa na plataforma é zero. Mas eu fiquei com o gozo aqui. Antigamente, as pessoas que iam... Eu vou falar isso. Não vou falar isso. Não vou falar isso. Então, eu vou falar isso. É engraçado, porque as pessoas hoje falam assim. O que você faz? Eu sou produtor de conteúdo. Conteúdo pode ser um monte de coisa, né? Eu sou produtor de conteúdo pra YouTube. Eu sou produtor de conteúdo jurídico. Eu sou, sei lá, produtor de conteúdo pras plantas do meu jardim, quando eu vou adubar. Então, conteúdo pode ser uma série de coisas. Eu sou produtor de conteúdo adulto, né? Então, se eu for num strip club, também é produtor de conteúdo adulto. Se eu for numa Casa da Luz Vermelha, também elas estão produzindo um conteúdo adulto ali. Engraçado, as pessoas tentam dar um nome bonito pras coisas, né? Pra parecer mais chique. Imagina um cartão de visita. Aquele cartão todo bonitão ali, dourado, lindo. Descrito, produtora de conteúdo. Top. Top. Ô, Matilha de Lobos. Essa sua lobinha anda uivando em outros campos. Cookies da Pate, SSA. Cookies da Pate. Cookies da Pate. Fofa, Pate. Me mandaram um vídeo... Não, não. Tenho certeza que não mandaram um vídeo meu. Mandaram um video meu, né? A Pate escreveu video. V-I-D-I-O. Mandaram um vídeo seu. E fui obrigada a vir... Não, fui obrigada a vir... Eu vou ler do jeito que a Pate escreveu depois. Eu deixo pra vocês. Me mandaram um video seu. E fui obrigada a vir aqui comentar. Comentar. C-A. O-M-E-N-T-A. Comenta. Pode ser comenta. Ela quis dizer comenta. Bala de mento. Mas ela escreveu mais. Não traz nenhuma prova. Falar hipoteca... Falar hipotecamente é fácil. O que é hipotecamente? É o fato de você fazer uma hipoteca mentindo na documentação? Ou é o ato de fazer uma hipoteca? Mas o ato de fazer uma hipoteca é hipotecar. Ela disse... Falar hipotecamente é fácil. Eu quero ver prova que você tem. Se você tem prova que ele roubou. R-O-B-O. Mostra aí que eu quero ver. V-E-N-U-M-E-R-O. É melhor você ver número mesmo. Porque se for... É melhor a gente ficar na matemática. Porque no português aqui você está arrebentando o Cookies da Pathy. E eu espero... Eu de verdade. Eu espero que essas receitas desses seus cookies estejam escritas em números. Porque se você tiver escrito essas receitas do jeito que você escreveu essa mensagem aqui... Se fodeu. Vão comprar pé de moleque achando que é cookie. Vai sair outra coisa aí, tá? Vamos lá. Silvio Santos Peladinho RJ. É, tá bom. Como é que as pessoas escrevem tanto nome no mundo, né? Ele podia só colocar Silvio Santos RJ. Aí ele escreve essas coisas aqui. Meu Deus do céu. Bro, você é muito comédia. A gente se desenrola aqui pra segurar a pipa. Porque não tá fácil não. Todo dia é um Deus nos acuda aqui. Você fala dos caminhos pra ir pros Estados Unidos, mas você precisa entender que o nosso lado também é difícil e a parada não é fácil. Valeu. Ok. Eu preciso primeiro entender o que você quis dizer, ô Silvio Santos. Porque eu não entendi nada do que você disse. Se alguém entendeu, me explica aqui embaixo. Eu vou ler novamente aqui a mensagem do Silvio Santos. Bro, você é muito comédia. Olha, a gente se desenrola aqui pra segurar a pipa. Porque eu fico imaginando, segurando a pipa lá. Ele dando risada porque eu sou comédia e segurando a pipa. Porque aqui não tá fácil não. Todo dia é um Deus nos acuda aqui. Vamos continuar. Ó, nem o tablet tá querendo continuar pra lá. Você fala dos caminhos pra ir pros Estados Unidos, mas você precisa entender nosso lado também. Vem porque a parada aqui não é fácil não. Valeu. Valeu, Silvio Santos. Não entendi nada do que você quis dizer. Se você puder traduzir isso aqui pro português, a gente até tenta te ajudar, ô Silvio Santos. Mas tá difícil de entender o que você mesmo falou aqui. Vamos lá. Miguelito Arisco, 43. Miguelito Arisco, 43. Olha, eu moro em Birigui e tenho várias críticas pra fazer aqui. Nossa, até rimou. Eu moro em Birigui e tenho várias críticas pra fazer aqui. Me derrubaram aqui, ó. Próxima semana. Um, eu não gosto do jeito que você... Não, eu também não gostei do jeito que você escreveu o jeito. Você escreveu G-E-I-T-O. Também não gostei do jeito que você escreveu o jeito. Tá? Vamos lá, ô Miguelito. Eu não gosto do jeito, com G, que você fala. Você pode ser mais rápido e as pessoas podem seguir a vida delas. Você gravar vídeo em lugares diferentes confunde a gente. Tente ficar no mesmo lugar. Ou seja, ele não quer mais que eu grave com fundos diferentes. Eu não posso mais gravar em vários lugares. Eu tenho que gravar num único ponto. Miguelito, vê se esse enquadramento tá bom pra você. Eu tento manter sempre isso aqui. Eu não vou mexer em mais nada aqui. Não mexo no computador, não mexo no móvel. Vou ficar só aqui no vídeo gravando de acordo com o que o Miguelito Arisco falou. Tá? Terceiro. Eu não gosto quando você faz vídeo contando histórias das pessoas. Porque isso é um problema das pessoas. E as pessoas não gostam que falem da vida delas. Você poderia ser mais reservado e falar apenas coisas que dizem respeito a você. Ok, Miguelito, mas eu conto histórias pra justamente evitar que as pessoas passem pelas mesmas coisas. Então, eu preciso contar a história. E eu não conto o nome de quem que tá lá, né? Então, eu conto só a história. Eu não tô expondo a vida da pessoa. Eu tô contando a história e dando conselho pra aquela pessoa não fazer aquilo e não cair. Mas, uma vez em algum outro tipo de problema que seja igual aquele, né? Então, é isso. Bom, vamos deixar essas outras pra depois, senão o vídeo fica muito longo aqui. Já tá com 27 minutos aqui. Bom, pessoal, é isso. Boa sexta. Fiquem com Deus. Excelente final de semana pra vocês. Deixa aqui um comentário do que vocês acharam aqui. Se vocês conseguirem traduzir o que o rapaz ali escreveu. Ajuda bastante. Fiquem com Deus. Obrigado. Abraço.